Carnaval, um pouco caro aqui em Jardim de Piranhas, pra gente fazer uma festa pra você, esse carnaval maravilhoso TV União da cobertura em nome da Uvariedades, Uvariedades e Uvariedades, duas belas lojas aqui em Jardim de Piranhas, oferecendo pra você um ótimo dia de variedade de produtos, só mesmo pra você, não esqueça, Uvariedades e Uvariedades, Uvariedades e Uvariedades, Uvariedades e Uvariedades e Uvariedades e Uvariedades, Uvariedades e Uvariedades e Uvariedades, Uvariedades e Uvariedades, Uvariedades e 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 Uvaried Guilherme Piranhas. Vem pra cá você também. Alô, galera. Talô, Magazine, Lu Variedades. Aquele abraço pra vocês, hein? Vamos embora, então. Guilherme Piranhas. 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 Tchau, tchau.